Empoçados os novos integrantes das comissões da OAB Sergipe. O objetivo é fortalecer a luta pelas causas sociais. Foram empoçados os membros das comissões de direito da infância, adolescência e juventude, da liberdade religiosa, das pessoas com deficiência, dos animais e do meio ambiente. Todas ligadas à comissão de direitos humanos, que tem como presidente para o próximo triênio, o advogado Tiago Oliveira. Vamos trabalhar com as políticas carcerárias e a atividade policial, mas vamos trabalhar também com as políticas sociais. Um dos destaques das cerimônias de posse foi a criação ou recriação de algumas comissões, que já existiram, mas foram extintas. A exemplo da comissão de direito da infância, adolescência e juventude e da comissão dos direitos da pessoa com deficiência. É uma responsabilidade muito grande quando a gente vê que existe uma falta de compromisso, digamos assim, na sua grande maioria dos governos. O presidente da OAB, Sergipe, Henrique Leia Andrade, destacou a importância das comissões para a sociedade. Isso aqui é para dar concretude à nossa missão institucional, nosso plano de gestão, que tem como prioridade defender os direitos humanos e a justiça social. Vamos lá. Vamos lá.